Fala galera, aqui é o Abut, e do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo recém-lançado chamado Taste Planet Forever. Dos mesmos desenvolvedores de Taste Blue e Taste Planet, esse jogo aqui que fez muito sucesso no canal, está de volta na versão 2018, lançado agora, cara, esse mês. Vamos dar um play aqui que eu quero mostrar uma coisa muito massa pra vocês. O seguinte, velho, tem vários mundos, esse jogo aqui é muito legal, eu não joguei nenhuma vez ainda, só vi um vídeo lá no YouTube rapidão, e olha, temos o gato, temos o polvo, o rato, a abelha, tubarão, mano, tem muito animal maneirão, tem até aquela bactéria do primeiro Taste Planet, e o tubarão aí do Taste Blue. Vamos começar aqui com o gato e vamos ver o que esse gato é capaz de fazer. Não se esqueça de deixar aquele like pra me apoiar a trazer mais vídeos aqui no canal, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, então bora dar um play e bora jogar esse jogo novíssimo, bora dar um play e bora jogar. E vamos para a historinha inicial, como todo jogo do Taste Planet e Taste Blue, entre outros. Nossa, tá imundo aqui! Ah, não por muito tempo, eu comprei isso daqui. Um gato pequenininho, não, um robô de gato que limpa, que ele ganhou do primo dele. Mano, um gato que limpa, parece aquela bactéria lá do Taste Planet. Daí o gatinho falou, Miau, estou pronto para receber instruções para comer. Daí o cara falou assim, Se preocupe, os clientes estão vindo logo. O chefe olhou pro gatinho e falou, Come tudo, come tudo. Daí o gato falou, Beleza, afirmativo, bora continuar. Beleza, eu sou esse ratinho e vou comendo tudo. Vamos pegando essas migalhinhas verdes aqui, vamos pegando tudo. Tem até um croaçonho, cara, tem barata, tem um rato maior. Já consegui comer a barata. Come as baratas, come as baratas que são bem sujas. Vamos crescendo, daqui a pouco eu vou conseguir comer este croaçonhão, cara. Cadê o croaçonho? Aqui, esse croaçonhão maneirão. Come barata, come barata, come barata. Pega essas baratas dojentas, cara. Ó, e ele tá ficando gordão. É um ratinho robô. Não é um rato comum, é um rato robô. Vocês já viram isso, cara? Não tá parecendo muito robô esse rato, né? Daqui a pouco eu vou conseguir comer ele. Beleza. Outro gordão, consegui comer o ratão. Ó, tem outro ratão aqui, beleza. Ainda outro ratão aqui. Cresci um monte. Tá cheio de faca aqui. O que que é isso? Vamos limpando, vamos limpando a cozinha aqui pros nossos cozinheiros. Come mais um rato. Come mais um rato. Come mais um rato, come mais... Caraca, velho. Mas esses croaçonhos aqui são grandes, hein, velho? Que que é isso? Caraca, velho. Impossível comer esse croaçonho. É muito grande. Comi. Come o croaçonho. Pega outro, pega outro. Pega a faca. Ainda não consigo comer o vinho. Pega outra faca. Pega tudo. Croaçonho, faca. Agora já consigo comer tudo. Menos o pão. O pão é grande. Nossa, olha um cara ali. O ratão já tá quase do tamanho de um humano, velho. Como assim? Eu vou comer um humano. E vou lascar tudo. Eu vou comer meus donos e vou fugir daqui. Eu vou fugir e vou pro mundo. Comi um humano. Comi um humano, velho. Eu comi o humano. Eu tô acabando com meus donos, com os clientes. Tô acabando com tudo aqui, cara. O ratão tá com 38 centímetros. É, ele não seria meio que capaz de comer um humano com 38 centímetros. É bem pequeno. Mas o jogo ele come, né? Então, sei lá. Ó, beleza. As cadeiras. Tô comendo as cadeiras. Comi o humano da cadeira. Consegui! Consegui a fase. Completei ela. Ganhei uma estrela e meia. Tá. Foi a primeira partida, né? Eu tô bem inexperiente no jogo. Então vamos continuar. Vamos para a fase 2. E, mano, eu já tô na rua comendo cachorro. É cachorro, né? Aqui é cachorro, cara. E eu já tô comendo cachorro. Eu tô com 43 centímetros. E tô comendo uns cachorrão aqui na rua já. Comi o ratão maneiraço, velho. Comi os humanos. Os caras do restaurante devem estar muito preocupados, velho. Eles criaram um ratinho pequenininho. Roubou. Eles compraram, né? Não, na verdade o cara ganhou do primo dele. E o rato tá loucaço já na cidade comendo tudo. Aí, consegui conversar os bustos. Vão pegando tudo. Caraca, velho. Vou acabar logo a fase. Será que eu vou seguir 3 estrelas? 2 estrelas? Pelo menos. Uma estrela. Não! Não consegui 2 estrelas. É muito difícil. Eu tenho que pegar o jeito do jogo. Bora continuar. Ah, tá. Voltei a ser pequenininho. Beleza. E vamos tentar fazer essa fase bem rápido. É, pelo jeito eu tô em outra fase da cozinha, né? Não tô na mesma cozinha que eu tava. Tem que ser muito rápido com o mouse, cara. Muito rápido mesmo. Lembrando que esse jogo aqui é novíssimo. Ele lançou agora, esse mês mesmo. Mês de outubro, né? Faz um mês, hein? Um mês lançou esse jogo. E esse jogo tá demais, velho. Ele é muito legal mesmo. É a evolução aí do Taste Planet e do Taste Blue. Vão comendo tudo. Vão comendo tudo os garçons, velho. Não tem muito garçom nesse restaurante, né? Nossa, cresci. Nossa, mas tá muito rápido. Vamos dando a volta aqui no restaurante. O restaurante é gigantesco. Nossa, tô comendo tudo. Come as cadeiras, come as mesas. Meu Deus. Nossa, tem mesa maior aqui, velho. Nossa, o restaurante é gigantesco. Come aqui. Come as mesuras maiores. Nossa, tô comendo tudo, cara. Vamos pegando tudo. Tô comendo o restaurante inteiro. Tô com quase 3 metros de tamanho. Nossa, tem que limpar tudo? Será ou não? Consegui. Ah, não vou conseguir. Mas como assim, cara? É muito difícil conseguir 3 estrelas. O que eu tô fazendo de errado? Vamos para a fase 4. Tô na rua. Saí na rua. O gatinho escapou do restaurante. E tá na rua. Tá na rua. Loucão. Loucão. Na rua aqui. Eu comendo todos os humanos. Eu só quero ver o que ele vai comer nessa jornada aqui pela rua, velho. Come os arbustos. Come as mesas. Daqui a pouco eu como carro, hein. Sai daqui, carro. Dá pra bater no carro, velho. Nossa, aumentou. Olha isso. Tá uma inversão, o mapa. Nossa, esse mapa tá gigantesco, cara. É difícil controlar esse rato, hein. O que é isso? Eu não consigo comer os carros ainda. Come os carros. Nossa, agora eu vou rapidão. Que ratão gordo. 4 metros. Gigantesco. Come os arbustos. Come os arbustos grandão. Nossa, aumentou o mapa. Caraca, olha isso, galera. Meu Deus. Eu vou conseguir comer as construções. Eu achei que não ia dar pra comer as construções. Mas eu já tô com 10 metros, velho. Eu tô muito grande. Caraca, cara. O mapa tá gigantesco. O rato tá com 11 metros de tamanho. Tem lugar que eu não consigo nem passar. Combi as coisas gigantescas. Meu Deus do céu. Nossa, 20 metros. Acabei com 20 metros. Mas olha isso, velho. Quase duas estrelas. Tô melhorando, tô melhorando. Só que eu demorei demais também. Vamos ver a próxima fase, cara. Fase 5. Beleza, nessa fase aqui, ó. Pelo que eu tô lendo aqui. Eu só posso comer as bolotas marrons com o círculo verde. Bora aí. Essa não, essa não. Essa aqui pode, ó. Tem que ser meio devagar, porque eu não posso comer as outras. Se eu comer, não dá nada. Só que... Eu acho que perde tamanho, né? Vamos vendo. Vamos indo. Tem que comer 70. Para de comer as outras, cara. É só as marronzonas. Não come as outras. Comer as outras... É, só fica vermelho, mas não dá nada, né? Consegui. Não é possível, cara. Não dá para conseguir três estrelas nesse jogo, ué. Ah, bora continuar, né? Vamos para a fase 6. Caraca, velho. Tô no trânsito. Tô com um metro, né? Nesse jogo aqui, como ele é um jogo completo, eu comprei ele da Steam. Ele não tem uma sequência de cada vez você ficar maior. Com o tempo, é claro que você vai crescendo, vai comendo coisas maiores. Só que com o tempo também, ele vai voltando. Ele tava lá com 20 metros. Agora, ele já voltou a um metro. São várias fases aí para não deixar o jogo enjoativo, né? Porque senão, eu já era para estar comendo o planeta inteiro, né? E já tinha acabado o jogo, praticamente. Mano, esse rato tem muita fome, né? Que que é isso? Olha que fome que esse rato tem, velho. Tem que comer tudo, do mundo inteiro? Então, galera. Vamos fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até esse momento. Eu quero saber. Então, comenta aí embaixo nos comentários. Ratão comilão. Ratão comilão, velho. Esse rato aqui come muita coisa. Tem muita fome. Então, comenta aí embaixo nos comentários. Ratão comilão. Aqui, os carros. Agora vai, agora vai. Vamos comendo todos os carros. O nosso ratão comilão. Vamos comendo tudo. Então, para de aparecer carro aqui na partida. Já come os arbustos. Seis metros. Seis metros. Acabei a partida. Não, tá bom. Só consigo uma estrela, mas estamos passando de fase. Vamos para a próxima fase. Olha lá. Diminuí. Estou com 17 centímetros. E estou cumprindo aqui uma corrida. Olha que legal. Está tendo uma corrida de bicicleta. E eu estou aqui só devorando tudo que eu vejo pela frente. Que seria pão e croaçonho. Pô, cara. Para de bater no ciclista. Come os pão. Vamos lá, pãozado. Vamos lá comer os pão. Para de bater no ciclista. Vou comendo os pão em sequência aqui, ó. Sem perder nenhum. Beleza. Daqui a pouco eu vou conseguir comer o ciclista. Consegui. Vem, ciclistinha. Seu ruim. Vamos, cara. Mais um ciclista. Que ciclista? Ih, rapaz. Acabou o ciclista. Mais um ciclista. Acabou. Quase três estrelas, velho. Estou melhorando, estou melhorando. Bora continuar. Vamos para a fase oito. Consegui três estrelas? Rapidão. Vamos lá, vamos lá. Três estrelas, Nabute. Três estrelas para finalizar. Sai, polícia. Polícia. Daqui a pouco eu vou comer você, policial. Você se cuide aí, né, cara? Cadê o carrinho da polícia? Vem cá, meu policial, amiguinho. Vem cá, seu polícia. Vem cá, seu polícia. Ha, ha. Vem cá, seu polícia. Três, três, três. É impossível conseguir três estrelas, velho. Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Se você gostou do vídeo e quer que eu continue zerando esse jogo, cara, deixa aquele like aqui do vídeo e comenta aí embaixo nos comentários, além da minha palavra secreta, quero série. Devo saber que você quer mais vídeos de Taste Planet Forever. Então é o seguinte, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Muito obrigado por assistir e me siga nas redes sociais. Aquele abraço, valeu. E até a próxima gameplay de Taste Planet Forever. Falou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma